Salve, salve amigos do Caça Fantasma Brasil, mais um vlog do João e da Rosa, em casinha, Rosinha na cadeira de roda, esperando já as organizações e cozinhando, né? Então vocês vão acompanhar, né? Aqui, né, Rosita? Deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Peraí. Eu estou cortando os temperos porque o João não tem paciência de cortar o temperinho miudinho. A cebola, o tempero, ó, bem miudinho, o senhor não tem paciência. Então eu estou cortando e estou dizendo, ó, isso aí vai cair. Tá, Rosinha cortando, e aqui ela já cortou e já fez, eu, ó. Deixa eu pegar se tem uma luz aqui, tem. Nesta, ó. Eu? Vamos filmar esse vlog aqui, né? Rosão, pode botar. Também ali? Sim. Agora o sal, João, eu vou, eu vou, o João tem uma mão muito pesada, ele cozinha bem, mas tem duas coisas que ele está aperfeiçoando. Cortar os temperinhos bem miúdo. Para que esse negócio está meio... Cortar os temperinhos bem miúdo, amadinhos. E o sal, que a mão está pesada. É, né? Deixa eu, acho que aqui, ó. Aí! E aí, seu João! Vamos botar aqui, agora vocês vão acompanhar eu aqui, ó. É, estou... Nossa, queimando tudo. Você vai ver um pouquinho, você vai... Não, é que eu inventei a... De fazer um vlog. Mesmerada a noite. É sempre em cima da hora. É um... É um... É um... É um... Para que... Né? Mostrar a realidade, não é organizar para mostrar uma realidade. A realidade é assim. Ó. Mostrar aqui. Ó. Pronto. E aí, Rosinha, eu não posso botar na mesa porque tu está... Esse... Deixa eu ver um lugar. Aqui está a Rosinha. Ó, Rosinha. Tu adora cozinhar, né, Ro? Adoro cozinhar. Adoro cuidar de casa. Cris! Vem cá um pouquinho. Vou... Vou mostrar a Cris. Cris, estamos gravando aqui, Cris. A hora que ele mostrar ali. Nós estamos gravando aqui. Ele mostra. Ele mostra. Ele mostra. Vou pegar outro que ele quer lá, que eu acho que vai. Vou dar melhor. A Cris, gente. Olá. A Cris está comigo há tempo, né, Cris? Há bastante tempo, né? Há anos. Só passar aqui. E a Cris que veio me ajudar. Ela me ajuda todo sábado. Então, é mais que a minha ajudante. É a minha amiga. Ela me ajuda. Ela me organizou as malas, tudo que eu ainda não tinha tirado, né? A Cris é aquela perfeita. Eu quero que vocês vejam os armários, os roupeiros. É impecável. Obrigada, Cris. Obrigada. Obrigada, amada. Pronto. Ó, outro tripé, Rosa. É pra isso que inventaram, sabe? Ah, tá. Então bem. Mexa aí, mexa aí. Vão ver o sal, meu amor. Pega ali no saleiro o sal. Deixa eu... Ó, tripé. Nossa, como foi boa essa invenção. Depois eu vou tomar um banho, botar uma roupa, que hoje é tarde. E tem live. Live. Ó, quanto de sal, ó. Pois é, querida, aqui que eu vou te mostrar. Não, não. Me dá essa colher aqui que eu te mostro a quantidade, meu amor. Não precisa. Isso aí pra tirar é ruim. Enfia aí que eu te mostro tudo. Ó. Bota essa e bota mais um tanto dessa. Ai, como é bom a gente mudar, né? Eu não gosto. Eu gosto de fazer, não gosto. É de ensinar as pessoas. Tá, agora chega. Agora mexe, mexe e bota a carne. Nós vamos fazer uma carne muito. Ó, deixa eu te mostrar. Sim, agora bota a carne. É isso? Bota a carne, bota a linha pra cozinhar. Depois, bota a carne, bota a linha um pouquinho e depois bota. Água fria mesmo? Qualquer água. Essa aí tá bom. Nossa, tu com vontade de tomar chimarrão? É? Eu vou botar água pra fazer água. Esse aqui. Tá bom, São. Temos. Eu vou amassar o alho agora. Então tá. Então vamos fazer pra cá isso aqui. A carne então, né? É, bota a carne e mexe e bota um pouquinho de água, deixa cozinhar e depois quando vai mexendo. Já vamos lavar, vamos cozinhar na nossa panela de arroz de pressão que nós ganhamos. O que tu vai fazer? Arroz. Ela é de arroz. Eita, João! Se tiver arrozinho branco, vamos fazer o arrozinho branco hoje? Vamos. Eu não sei se tem, Rosa. É, porque a gente não come arroz branco, né? Não, João. Vamos fazer o meu arroz mesmo. Não vamos sair do controle, né? É. Mais pra agora. Não, vamos, não, não vamos... Tem que, tem que dar uma fritada, Rosa? Não, não, isso é no finalzinho. Vai e bota água e depois a gente vai... Tem que misturar bem pra botar água ou já bota água misturando? Bota água misturando que é mais prático, meu amor. É verdade. Aí, Rosa Maria. Tua turminha aí. Ai, sabe, gente, às vezes eu digo pro João. Ela pra mim tá triste, apavorada por causa dos joelhos. Tô tão bem, tô até curtindo isso, sabe? Porque eu, primeiro, eu já sabia. Segundo, eu sei do meu erro. Terceiro, vou ter que assumir e enfrentar a realidade. Viu como a gente é consciente, tranquilo? Atualiza pra quem não sabe, Rosa. Ah, atualiza. Há uns três anos atrás eu fiz um tratamento meio desnecessário. Aqui no hospital, não. Aqui foi sair como doença de coluna, mas ninguém achou bem a doença. Mas eu fui pra uma médica... Ó, Rosa. Uma médica... Isso mesmo. Isso mesmo? Isso mesmo. E agora fecha? Fecha. Uma médica que... Ó, gente. É, também não é muito culpa dela, né, Rosa? É um diagnóstico. Foi um diagnóstico. E resumo, ninguém é culpado. Foi corticoide demais. Tome cuidado com o corticoide. Que ele, depois de três anos, é muito corticoide, ataca as juntas. Sabe? E o meu pegou o meu joelho. E eu não sei. Eu só senti uma dorzinha. Lembra que eu dizia, tô ficando velha, não posso mais me abaixar? Aquilo já era o... A falta é... O joelho que foi atacado. Aí a gente continuou gravando, continuou tudo. Eu fui brincar com... Isso aqui? Isso aqui eu vou cortar tudo agora aqui. E uma cebola, que eu vou fazer uma salada de tomate com cebola pra ti. Tu gosta. Aí, deu o claque, e mesmo assim eu continuei. Fui gravando. Piorou, piorou. Aí nós fomos lá na... Em realeza, pro... Eu tava... Naquele era o auge que eu tinha que ter ido ao médico. Mas, eu prefiria ajudar o moço, porque, coitadinho, eu... Isso aqui... Podia ser empurrado, mas aquilo que tava acontecendo, a discriminação, o ataque naquele... Naquela família, achei muito mais importante. E também não fui cuidando. Vim pra casa, continuei no mesmo ritmo. Aí nós fomos pro Nordeste, e fomos gravar. E daí eu tive que caminhar, né? Vocês viram que lá na igreja, vão ver na igreja, eu tenho uma cadeirinha que eu já estava sentindo meio pesado, fiz a gravação um pouco na cadeira. Depois vamos pro Nordeste, gravar na fazenda... Qual fazenda? Fazenda Patos. Patos. E, sem querer, eles esqueceram a chave do portão. Porque podia ter de carro até lá. Aí eu fiz mil e trezentos metros, né? É, novecentos e daí volta dá mil e oitocentos. Mil e oitocentos metros caminhando. Quando cheguei em casa, tava na casa do doutor, da família do doutor, ele olhou e ele disse pra mim, não. O negar nem sabia, a senhora tá com tal, tal, tal. Deu o diagnóstico na hora, no outro dia batemos a ressonância, fizemos o exame, e ele disse agora, de agora em diante, a senhora para, porque a dor é muita. E era muita mesmo. Ele disse, como a senhora grata, eu não, eu sou forte pra dor e desprego, mas essa não é fácil. Então, agora, nós viemos pra cá, e a semana que vem, a gente vai, já estamos com o médico, já estamos com tudo necessário, e a semana que vem, a gente parte pros finalmentes, né? Que ia botar um aparelhinho pro gelinho. Eu vou ter uma erva beônica. Gente, eu tô... Aliás, essa erva aqui, é lá de realeza, foi o Renato lá, que no que nos deu, é. Que lindo, amado. Eu vou fazer o chimarrão. Deixa eu só dizer, tô de pijaminha, tigrinho. É, tamo, né, em casa. Vamos tomar um banho agora, porque de tarde, nós vamos fazer uma live, né amor? Vamos, vamos fazer com vídeo chamada. Com vídeo chamada, porque o João vai estar junto. Mas está tudo bem, tô muito bem mesmo, porque, como eu disse, não afetou a cabeça, a vivente continua, e como não tá doendo, não desconcentra a gente, né? Não desconcentra, não tá doendo, eu só tô fazendo os exercícios que o médico mandou, né? Mas não desconcentra, tá sem dor, tô tranquila, não acredito muito na... e foi me mostrada seis meses atrás que eu ia ser operada, eu não quis acreditar, bem feito. Nem sempre a gente, as pessoas perguntam, avidente, nem sempre aceita o que é mostrado, depois não pode reclamar, nem cobrar, né? É. Então é isso aí, deixei ao extremo, tudo bem, não tem problema. Aqui amor, ó, esse aqui é pro franguinho, pra tu temperar. Como é que vai fazer o frango? Não precisa fazer, só deixar pronto, porque eu tenho que ver o teu sal, porque eu vou te desaguar um pouquinho, comigo. Ah, é comigo, tem esse outro aí que tu deixou cair. Na base aqui, na base da família, tem alguém ali, ó, né, Marti? Ó, né, filha? Ó, Rosinha, ali a cadeirinha de roda dela, né? Ó, vocês estão acompanhando, né, Rosita? Tá bem, gente. Como eu disse, não afetou a cabeça, a dor passou, porque eu não tô movimentando, tô fazendo os exercícios, puta, mas os exercícios tem que fazer, né, às vezes, três vezes por dia. Aí sim, aí dói, aí eu vou pra cama, eu vou fazer o exercício, passa a dor e eu tô aqui. Gente, viver, viver é a coisa mais importante da vida, viver os mínimos detalhes, o descascar uma cebola, o viver é muito importante. Sabe por quê? Que eu tenho o princípio, vamos curtir tudo, tudo, mesmo que não estejam em períodos difíceis, vamos curtir pro melhor. Como eu não acredito em reencarnação, eu sei que essa aqui, nesse planeta, é essa vida, então vamos curtir tudo que a gente puder. Eu acho que é por isso que eu levo a vida numa leveza. Sabe, Rosinha, agora de banho no frio, eu tava lavando a louça, né, e eu falei, cacete, que frio, mas aí, sabe, o que que tá aqui, deixa eu ver? Mexendo, mexendo. Aí eu tava aqui lavando a louça, aí eu disse, nossa, claro que no frio, ruim e tal, tem que fazer, mas na verdade não é, né, claro, eu tô lavando as louças, as louças, pra gente ter higiene, não é problema isso. E eu tava aqui, aí comecei a pensar as coisas, Rosa, nos vídeos que a gente vai fazer, as ideias, porque é isso também, sabe? Quando eu te digo que eu tô... a ocupação, as coisas que tem que fazer, ajudam a nossa mente a fluir as coisas, né? Aí eu tive, eu tive algumas ideias, conversei com a Rosa, e nós vamos implementar isso, né? Porque tu prende a emoção, se tu faz com prazer, né? Tu prende a emoção, a razão, as emoções relaxam, e o que que acontece? Flui a percepção, a intuição, a sensibilidade, Ó o cozinheiro, deixa eu te mostrar aqui, é isso aí, eu tô mexendo. É isso aí, tá mexendo, tá bom, meu bem. Ó, essa aqui tu bota... Mais água, menos água? Não, deixa assim, deixa assim. É, tampado? É, tampadinho, amor, essa aqui tu bota de molho, que eu vou fazer a saladinha. Bota fora e bota isso aqui de molho. Ah, isso que é salada. E o frango? O frango, agora eu vou botar sal e temperar, e guardar pra outra hora. Que já tá com um pouco de chimarrão, de erva, bate. Assim? É. Não, o tomate eu vou guardar, essa aí vai pra ficar de molho um pouquinho. Ah, tá, isso aí fora? Vai. E o alho? O alho é pra temperar o frango, amor. Tá, o frango é aqui, ó. É, vamos temperar, esse frango o que que tu quer? Tu quer? Não, 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 o que que eu boto aqui o... Bota e bota o cebola. Tá. Eu vou cortar pra fazer aquele... Pois é, é isso que eu pensei, tu quer outra faca ou essa tá boa? Não, tá bom, tá cortando, meu bem. Isso aqui eu vou guardar pra fazer, o que é isso que eu disse que ia fazer? Ah, Rosa Maria. É, lentilha, tipo sopa de lentilha. aquela sopa, lentilha. Lentilha ou ervilha? Ervilha, ervilha. Ah, nossa, aprendemos essa sopa lá com Jean-Pierre em Porto Alegre, lembra? Levo, querido. Querido, um abração, Jean. Nossa, ele fez com tanto carinho e uma delícia. Uma delícia. Daquele dia em diante nós começamos a fazer sopa de... Eu fiz o chimarrão, né, que a gente tapa, a gente sacode aqui a cuia, né, pra ele ficar no canto a erva, e ficou um pouco de erva aqui, né? Não, lavei a mão e temperou um pouco do frango. Não tá não, meu amor, não tá. Ah, é pouquinho só. Então, amor, isso a gente vai deixar pra fazer amanhã no almoço. Já vamos deixar pré-pronto. É isso aí, mate. A mate é muito mole. Como cachorra de guarda, ela é muito mole, ela dá muita moleza. Gente, a mate é a coisa mais linda, João, empurra a cadeira, vem mordendo meus pés, me puxando pra me sair da cadeira. Olha aqui, ó. Gatinha. Bota fora, amor, deixa isso mais fora do outro, tem tanto pano de louço. Tanto pano, olha. Eu bordo. A rosa bordo, e eu fico ainda pegando os velhos. Ó, que a rosinha bordeza, é teu, né, rosinha? É, tem uns três pra terminar. Ó, a rosinha bordou, e aí eu pego os velhos. Ai, que lindo. Nossa, isso eu vou botar aqui, amor. Gente, eu te fiz uma coisa pra ti, eu não sei como é que, coisas que eu gosto de fazer. Eu, como pessoa, né, gosto de costurar, gosto de bordar, gosto de cozinhar, e gosto de cuidar a casa. sou vidente, às vezes não tenho tempo. Que louco, né? Que louco. Porque se eu não tivesse com esse meu joelho, Tá servendo aqui, cozinhando. Deixa, amor. Agora deixa secar. O sal aqui, amor. Vai devagar com a mão grossa. Não, eu vou te dar aí, porque, é, não dá. Pega uma colherzinha. Tá. Meia colher, sabe, porque isso aqui vai... eu boto aqui pra tu ver. Tá, essa aqui deu. Só isso? Só isso. Vai curtir amanhã, até amanhã ela curte. Então não é bom botar no lugar fechado? Sim, mesmo assim vai curtir, querido. Se é pra secar, então eu destanco a panela. Sim. Sim, bem. Como aqui cortou-se a cebola, vou virar pra cortar o tomate. Porque sabe, gente, eu vou contar uma coisa. Às vezes a gente vai ao hotéis, que o mamão, as frutas cortadas, tem gosto, o queijo, tem gosto de cebola. É isso aí, deixa fritar até secar, pra dar uma fritadinha, depois a gente botar água. Desliga? Não. O chimarrão? Pronto. Ah, diz, o chimarrão é tu que tá fazendo. É. Então o que que... Eu já vou botar água aqui, Água aqui? Não ficar o nosso. Quente ou fria? Não, pode ser fria. E bota agora, bota a fria, bota um pouquinho quente. Tá. Saladinho, cebola. Agora, agora, gente... Então isso aqui, eu pego uma... Aqui, amor, ó. Esse aí. Esse aqui, ó. Pra ficar curtindo fechado, né? É, nós podia botar um arroz já, né, João? Tá. Quer fazer na tua panela? Não, vou fazendo aí mesmo, tu acha que a panela vai dar muito trabalho. Não dá, eu não sei, Rosa, tu que... É que ela... Nada é trabalho, Rosa. É que ela não precisa, João, cuidar, tu volta o tempo, organiza tudo e pronto. É uma panela de pressão elétrica? É elétrica que eu ganhei do meu... Não, é melhor fazendo o gás, então. Da minha nora e do meu rio. É. Da minha filha e do meu rio. É melhor fazendo o gás que a... É, porque tu não vai saber fazer. Não vou saber. Então deixa... E bota na geladeira? Bota, amor. Muito bem. E esse tomate? É pra salada. Deixar separado. Deixar separado. Tá. Pode ser aqui? Posso. É, tô. Nossa. Rosinha já fez a salada. Agora vamos fazer o arroz. O arroz, tá. Qual panela? Nessa aqui. Nessa? Onde? Nessa aqui? É, nessa é o outro mexido. Aí, João, tu bota azeite, né? E... Ah, um alhinho e fica bom, meu bem, com o seu... No arroz. Tá. Te dou mais alho. pra tu cortar. Sim, é. Eu sou... Eu sou ajudante de cozinha. E dá mais alho pra mim cortar. Já bota o azeite. Vai esquentando. Vai esquentando, fritando o... Aí eu vou... O outro... Não tô ganhando nada, mas o que é bom tem que ser mostrado. Viu, gente? Vou mostrar pra vocês o arroz. Que eu uso diferente. Porque como não posso comer nada... De quanto tu quer, tem... Um sete raízes. Olha, a menina fez... Fez aqui, filha. É que eu gosto do alho, a cebola, bem picadinho. E o homem não tem... A única coisa que o homem não tem paciência é cortar essas coisas amiguinhas, gente. É o homem, né? Apesar que eu tenho um gênero que cozinha, que é mestre, é mestre, né? De cozinha, não sei como é que a gente chama. Chefe de cozinha? Chefe de restaurante? Nossa! Ele é perfeito, mas... Porque foi... Esse aqui é suficiente? É, meu amor, é suficiente. Ou é pouco? Não, não, não. É suficiente. Viu como sobrou outra vez? É. Tá, agora pode... Esse foi na viagem que a gente fez. Isso, amor. Agora bota o alhinho. Salve, Cris. Tamo gravando, Cris. Não tá ao vivo, mas tamo gravando. Quer alguma coisa, Amadinho? Pega a água. Pega, querida. Pode passar. Ah, sim, é. Arrumou as coisas, viu? Tava pior que as minhas, né, Cris? Viu? Olha a cara da Cris. Ela não foi, mano. O João foi chocando as coisas dele. O que é que eu fui esperta? Deixa aí, quando a Cris chegar, nós duas vamos organizando. Botei o alho ali e frito um pouquinho? É, frito. Ou já boto junto? Não, frito só. É, pode ir botando e fritando. Gente, vocês viram que eu tô com cuidado com o sal. Porque a comida que o João fez hoje tava boa. Mas salgado, que eu tive que comer. Aí eu como batata doce. Ah, não tem mais batata doce pronta? Tem. Pronta não, tem que fazer. Ah, então deixa. Já comemos essa semana duas vezes. Eu tenho que engrossar as pernas pra caminhar, pra ir atrás do lobisomem. Conosco ninguém podemos. É, que nasce, né, gente? Sempre foi a minha vida. Eu fazia essas coisas, tudo que vocês tão lendo. O caça-pantasma, a dina, a casa das pessoas, dessas experiências. Deus é pequena. Deus é pequena. Depois a moça, adulta. Então, eu sempre fui. O João que teve a ideia de mostrar. Eu vou contar uma história. Isso é de família, mas não vou me... A minha irmã tava reformando aí, tava reformando a casa da praia. Alugou uma casa, duas quadras, porque a minha casa era do lado dela. Duas quadras. Daí foram passar o veraneio, porque a casa dela tava sendo construída. Ela tirou uma e fez outra. Aí, tarde da noite, o meu cunhau chegou lá. Vamos lá em casa, tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo. A Irene tá apavorada, tá todo mundo apavorado. Eu cheguei lá, tinha um quadro pendurado na parede, que ele rodava. Na parede. Eu tô olhando. Ai, tia, é coisa ruim. Era um quadro de efeito de flores. Ai, tia, é coisa ruim, é não sei o quê. Eu disse, calma. Eu disse, mas, se acalma. Era o dono da casa, que ninguém tinha contado que tinha morrido ali. E o pessoal entrou e entrou como se fosse dono. Nossa senhora. Sim, não tinha um ainda... Conversado. No sobrenatural, não tinha ainda trocado de dono. Não tinha no sobrenatural. Aí fui, fui, acalmou e nunca mais. Aí terminou. Eu acho que já deu, aqui. Posso botar água? Pode, amor. Em um ano, eles terminaram a construção, porque era uma casa grande. E ficou a história lá, do morto. E sai daí, vocês são estranhos, que é a casa minha. É muito interessante. Histórias que a gente quase não conta, né? Saúde da alçada. Tá bom, mamãe? Saúde da alçada. Saúde da alçada. Tem que botar nos armários. Eu sempre faço isso. Boto nos armários, boto pra lavar. Como o João, eu fui ajudando na máquina. Mas viu passar? E essas malas que eu trouxe, eu não pude caminhar. Eu não quero caminhar, eu não quero forçar. Eu também sei o meu limite, né? Ainda mais depois do xingão que o doutor, com justa causa, me deu. Muito bom. Toma mais uma, sim. Toma mais uma. Essa panela, essa... Isso aí é bom porque faz barulho. Então a gente sabe a hora que desliga. Sabe? Aí a loura bota bastante água, porque esse arroz, ele custa consumir. Deixa eu te mostrar. Tá bom, tá bom. Bota, deixa nesse fogo mais fraco? Deixa, deixa, deixa. Tapo? Tapo. Depois quando começar a bordurar, deschapar um pouquinho. E o... Esse... Esse aí tu vai mexendo até fritar. Depois que fritar... Não, não precisa, eu tô rindo daqui. Ele esquece que eu sou vidente. É, deixa até fritar. Às vezes tu cozinha usando a avidência, né? Só cozinho usando a avidência. Por isso que eu disse, deixa, não precisa. Explica pra eles isso. Ah, eu vou cozinhando na intuição. Amor, daí tu deixa, frita, dá uma queimadinha, depois bota a água e engrossa o caldo. Esse aqui, você acaba pra dar uma queimadinha? Uhum. Tá. E vai mexendo. Tu botou uma quantidade de azeite relativa, né? É, tá bom. Depois vai, depois que ele vai mexendo, vai botando água e vai queimando. Isso aqui é da salada. E a cebola, tira a água já? Já, já pode. Botou um pouquinho de água quente? Botei. Ah, então lava bem, lava duas vezes pra tirar o aço. O João disse que a minha salada de cebola não mexe e é diferente. Mas eu boto água fria, depois boto um pouquinho de água quente e lavo bastante com água fria. Não fica aquela coisa forte, né? Quando a gente arrota, sai cebola, gosto cheiro da cebola. Sabe, gente? Sabe por que eu não posso sair de casa? Porque eu tenho muitos degraus. É o primeiro andar do prédiozinho e atrás é o terceiro. Então eu tô presa. Por isso que eu tô falando que nem uma desesperada. Porque eu não vejo ninguém, não falo em ninguém. Mas aí tu foi pra frente aqui. Conta isso aí. Ah, não. Eu ia contar. A gente não conta. Fui pra frente. Não, mas é só pra o pessoal entender. Eu tenho uma sacada boa. A natureza paranormal da rosa, quer dizer, tem uma situação que, da própria pandemia, né? A gente mora na frente daqui do Beneficência Portuguesa, que é um dos melhores hospitais aqui da região. Muito bom, né? Muito bom. Onde a rosa ficou internada outra vez. Só que do lado construíram um hospital de campanha, né? Um hospital que tá ajudando muita gente aqui, né? Só que a rosa chegou e assim, aí eu botei a cadeira de roda lá. Ela queria ficar na sacada. Porque ali tem mais movimento, né? Ah, gente. Eu disse, João, me tira daqui, me tira daqui que eu tô mal. Aí eu disse, me bota no banheiro, que eu acho que eu quero ir pro banheiro. Gente, não era nada. Eu suava. Sabe quando eu, nas gravações que as pessoas se afavoram, que eu fico branca e suada, e suada? Nossa, parceira. Daí eu disse pro João, não posso mais ficar vendo. Porque eu atraio. Eu atraio o sofrimento das parentes, que a gente vê os parentes ali, tá? A gente vê os parentes, dói muito. Não pode se oferecer nada, porque é uma doença... Outra vez a rosa chegou, tinha um cara saiu de lá, sentou, tava fumando... Desesperado, botava lá. Então a gente sente isso, né? Aí eu disse pro João, nossa, como... Daí eu não fui mais. Mas a parte melhor, porque vocês vão ver uma hora, o João vai notar. Dá pra ver, eles cortaram as árvores agora, e dá pra ver o prédio antigo, porque é a Santa Casa, né, João? Não, é Beneficiência Portuguesa. É o gremio. É o gremio. Gente, eu vou pedir que eu vou mostrar pra vocês ver o prédio. E do lado, claro, a realidade. Que o hospital já é uma, que a gente tem que saber o que é. Ninguém fica passivamente, Às vezes o descuido nos leva a ter prejuízos orgânicos, saber de referenciar o que é que é psiquiátrico, psicológico, emocional, que tem psiquiatra e tem psicólogos, e o energético. O energético é onde tem, absorve uma carga negativa, aonde a sensibilidade está desorganizada. Eu estou batendo muito nisso, porque não está havendo essa consciência da separação dos três elementos que estão dentro de um corpo. Uma pessoa me disse, Ah, estou vendo tu com expressão cansada. Não, eu não estou com expressão cansada. Primeiro, porque eu estou muito descansada. E segundo, é que vocês nunca me viram sem óculos. Agora vocês estão me vendo eu de cara totalmente descabelada, não, porque eu prendi o cabelo, e de pijama. E estou relaxada, estou na minha casa. Vocês estão vendo, você sempre vê a rosa vidente. Agora vocês estão participando da rosa pessoa. Então, a rosa pessoa, viu como ela é bem diferente da vidente? A vidente é seca, é objetiva, é sim, é não e pronto. E a rosa pessoa tem mais facilidade de diálogos, porque... E festa não. Se eu for para uma festa, se eu for onde tem muita gente, caso eu vá para um restaurante, eu entro calado e saio mudo. Porque é o coletivo daquilo ali que está mexendo com a minha cabeça. Mas em casa, onde o meu coletivo é isso aqui, essa maravilha aqui... Isso aqui. Essa maravilha que eu tive que entrar, senão ele corta a cebola em quatro pedaços e bota com os dois. Adão, a minha forma de cozinhar é assim... É grotesca. É tosca, né? Vai para o fogo e o meu problema é a quantidade. Que salve. Eu coloco tudo, eu boto muito, eu exagero. É isso que... Então, aí eu faço um prato que não precisa fazer tanto, né? Mas aí eu fico... Nossa, tem que comer tudo. Aí, sabe? É essa a quantidade. Mas aí a Rosinha gostou, porque ela está fazendo a minha dieta, né? Que é os legumes no vapor, que é as batatas, as coisas na brasa, né? Mas tudo sem muita produção, sabe? É meio medieval, assim. É, mas sabe por que ele faz com muito tempero? Porque ele gosta. E eu já dou uma amenizada. O meu é cebola, alho e o sal numa proporção mais leve. Ah, ele é uma... Ontem o frango estava uma delícia. Mas estava um pouquinho salgado, né amor? Porque ele gosta, é o tempero dele, eu entendo. Mas quando a gente quer fazer uma parceria, fica meio a meio, né? É. Pode tomar, amor. Pode tomar. Gente... Está secando aqui a carne, Rosa. Vamos fritando. Tá, é. Agora, gente, eu vou para o banho, me organizar para almoçar, para a tarde conversar. Vou postar o vídeo agora. Esse é o vlog da Rosa e do João, do Caça Fantasma Brasil, né? Que a gente está postando as investigações lá que a gente fez no Nordeste, na Expedição Nordestina. Já postamos lá na Fazenda Patos, onde é incrível a situação. A gente vai deixar aqui o vídeo, né? No final desse, o link para vocês verem. E também já postamos ontem o vídeo lá da igreja, da capela de... Eu acho que é São Pedro, né? Onde o Robério, nós lá do Cangasco na Literatura, querido amigo, fizemos uma vigília, né? E teve assim... Está queimando. Vocês que não sabem, vai mexendo, amado. E teve a... A gente visualizou um OVNI, né? Não é satélite. Não, é que assim, é que as pessoas dizem é satélite, não, é um drone. Então, só para ver como tem muitas opiniões, né? É um OVNI, para nós, é um OVNI, né? Mas João, é porque a câmera não mostrou o movimento total deles, né? Não, Rosa... Eles se movimentaram bastante. Até o Robério dizer aquilo ali não é um avião. Que ele ia e voltava... Aí o João pegou o final na gravação. Sabe uma coisa que eu quero dizer? Não dê para o OVNI se você não estiver no processo. É? É fácil dar piracu... Não, é satélite. Não! Vem, mamãe, vem, mamãe. Se você não está no local, é difícil vocês poderem avaliar. Vem, mamãe, vem. Olha o nosso nenê. E assim encerra o vlog e a gente vai fazer muita coisa. Eu vou ali que vai queimar, tá, gente? Beijo. 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 Beijo.